Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando a nossa gravação de hoje, a aula de origem dos vertebrados e com isso a gente acerta aí nossas aulas, compensando aí essas perdas de pontos facultativos. Então, deixa só eu maximizar aqui. Pronto. Muito bem. Então, a gente viu pela manhã o novo grupo que a gente está iniciando aí, nessa nova unidade, que são os deuterostômios, e aí a gente deu uma olhada nos deuterostômios não cordados e nos cordados invertebrados. Então, a gente já começou a ver aí o nosso filo, mas abordamos aqueles grupos que têm, que estão um pouquinho mais na base da filogenia, que não têm diretamente a ver com a gente. E aí, agora, a gente vai dar uma olhadinha em como surgiu o nosso grupo dentro dos cordados, que é o clado que a gente chama de vertebrata ou craniata. E também vamos dar uma olhadinha naqueles grupos mais vazais na filogenia dos vertebrados que ainda existem hoje. São os lampreias, peixes bruxas e os chamados condrites, os peixes cartilaginosos. Nossos objetivos, então, são começar a conhecer a origem e evolução dos vertebrados, que é o grupo com quem a gente pertence, reconhecer as homologias que estão presentes nos vertebrados, desde os mais vazais até os atuais, incluindo a gente. A gente já começou a fazer isso com as sinapomorfias lá de cordados, agora a gente vai ver o que é exclusivo aí dos vertebrados. Vamos conhecer aí o primeiro grande grupo de vertebrados existentes, a gente vai ver que são os condrites, tá? E como eu sempre peço, né, que vocês pesquisem aí sozinhos, que eles tenham dúvidas e tragam essas dúvidas para as aulas posteriores. Muito bem. Então, né, só para a gente se situar, de manhã a gente deu uma olhada aqui, né, no canto daqui, o quadrograma, que são os ambulacrária, são os equinodermos e hemicordados. E começamos a ver os cordados, né, que são esses três grupinhos aqui. Então, de manhã a gente já viu os anfioxos, né, os cefalocordados, e vimos aqui as acídias, né, os urocordados, que são o grupo irmão, tá, do nosso táxi, os vertebrados. Então, de agora em diante, o resto da disciplina, a gente vai focar apenas neste raminho aqui, que é o grupo dos vertebrados. Aí a gente vai expandir essa filogenia para ver como é que é a filogenia dos vertebrados, tá. A gente tem aí, né, os primeiros vertebrados surgindo pouco depois da explosão cambriana, né, então a gente tem alguns fósseis aí que já são proto-vertebrados, embora ainda não tenham osso, não tenham nada, tá. Logo depois que se deu aí aquele surgimento repentino, né, de animais altamente móveis e com carapaças duras lá no período cambriano. E quais seriam as sinapomorfias dos vertebrados, né, a gente tem a presença de uma crista neural, se vocês lembram, né, a gente tem um tubo neural dorsal ali nos cordados, tá. E aqui nos vertebrados a gente tem esse tubo se originando de uma dobra do ectoderma dorsal, o embrião, que é chamado de crista neural. Também, além, né, do tubo nervoso, vai dar origem a uma série de outras estruturas aí, que a gente vai ver daqui a pouco, tá. Os vertebrados, eles vão passar aí, né, da microfagia, né, da filtração, microfiltração, presente nos cordados invertebrados para uma macrofagia, tá. Então, primeiramente, a gente tem ainda a filtração, só que por bombeamento muscular, né, e aí aumenta o tamanho da partícula filtrada. E depois a gente vai ter, né, nos vertebrados mais avançados, o abandono aí dessa alimentação por filtração, tá. E a gente vai ter o surgimento aí dos primeiros organismos predadores, tá. Meio que mudando aí esse modo de alimentação dos deuterostômios, desde aí o surgimento deles, né, que é majoritariamente filtrador, tá. O endóstilo, que estava presente lá no isambulacrária e também nos cordados invertebrados, que a gente já viu que é uma estrutura produtora de muco, que captura o alimento filtrado, né, ele não vai mais estar fazendo essa função nos vertebrados, exatamente por causa da mudança no modo de alimentação, tá. Então, ele transforma a sua função, ele não vai mais utilizar aquele muco para capturar, mas o muco é aproveitado, né, como o hormônio tiroxina. Então, o endóstilo, ele passa a formar aquilo que a gente chama de glândula tireoide. A gente vai ter um processo de cefalização, né, já não tem nos bilaterais, mas deixa eu explicar, né. Nos deuterostômia, a gente não tem aí uma cabeça, né, altamente diferenciada até aparecerem os vertebrados. Então, lá, né, os equinodermos são radiais, não vão ter uma estrutura cefálica diferenciada mesmo, mas os hemicordados, os urocordados, os cepalocordados, eles não têm uma cabeça diferenciada. Então, apenas aí nos vertebrados é que eu vou ter o começo de um processo de cefalização, né, de uma formação de uma cabeça diferenciada com concentração ali dos órgãos dos sentidos, igualzinho a gente vê os platostomas, tá. E nos vertebrados vai começar uma série de duplicações genômicas, tá. Então, os vertebrados, eles tendem a ter genomas aí duplicados ou até quadruplicados, tá, funcionando em redundância. A gente ainda não sabe porquê. Tá. E vamos ter aí uma das principais características dos vertebrados, tá, que é a presença do osso. Embora o osso não seja exatamente a mesma coisa em todos os vertebrados, e a gente já vai ver a diferença, né, mas a gente já vai ter a presença de uma biomineralização de tecidos, tá, perfazendo aí várias funções orgânicas, além do óbvio de servir de esqueleto. A gente também vai ver. Muito bem. Bom, como eu falei para vocês de manhã, o fenômeno da dissogonia, né, principalmente da pedomorfose, ele tem um papel muito importante aqui na evolução dos deuterostomas. Então, né, como eu disse a vocês, provavelmente os primeiros vertebrados surgiram quando a gente teve, né, uma pedomorfose aí de formas larvais de cordados invertebrados, tá, principalmente parecidos aí com os urocordados, então, com uma cauda pós-anal, natatória, tá, e um aparato filtrador, né, que formou aí a boca. Então, essa larva, através aí da pedomorfose, ela eliminou, né, aquela metamorfose com o adulto céssio e se tornou aí um animal livre-natrante, tá. Então, isso originou os primeiros vertebrados, só que, né, esses primeiros vertebrados ainda eram micrófagos, ainda utilizavam aí o bombeamento ciliar de água, né, mas houve, então, uma tendência do aumento do tamanho desses animais, tá, e aí, nesse aumento de tamanho, houve a perda da eficiência do bombeamento ciliar e, então, os músculos da faringe começaram a se associar ali à cesta branquial, tá, e, então, passaram a fazer o bombeamento da água para vir até essa cesta branquial, tá. Então, aí é que começa, de verdade, né, aquilo que a gente chama de evolução dos vertebrados mesmo, né, todo um processo de associação desses músculos com a cesta branquial, fazendo aí a mudança para partículas alimentares maiores e afetando todo o restante do funcionamento do animal, como a gente vai, tá. Então, um vertebrado genérico, né, teria mais ou menos essas características aqui. Teria a boca ali ainda como uma abertura simples, né, igual lá dos cordados invertebrados, só que aí eu já teria aqui a cesta branquial associada a músculos, né, então, há um bombeamento muscular aqui para as brânquias, tá, e como eu tenho aumento de tamanho, as brânquias, elas passam, né, além de servir como filtro de alimento, elas se associam aí ao sistema circulatório, tá, e passam também a fazer a função respiratória, função de trocas gasosas com a rata, tá. Acima, né, da notocorda, a gente tem também o surgimento de algumas cartilagens, tá. Esse tecido cartilaginoso vai ser o principal suporte, né, do corpo, além da notocorda, que está aqui embaixo, a notocorda já está presente desde os primeiros cordados, mas a gente vai ter essas cartilagens aqui envolvendo e protegendo, tá, o tubo neural. Então, tem uma cartilagem, uma cápsula, um conjunto de cápsulas mais aqui à frente, né, formando um crânio, tá, e alguns discos cartilaginosos aqui envolvendo o tubo neural, né, e formando o que seria o princípio aí da coluna vertebral, tá. Mas o mais destacado aqui é a presença do crânio, tá. Por isso, a gente tem essa tendência de chamar também, né, os vertebrados, um sinônimo de vertebrado seria craniado, tá, porque a gente vai ter vertebrados, por exemplo, que não terão coluna vertebral, mas terão lá a cápsula, né, do crânio protegendo o seu inseto, tá. O crânio é muito importante e depois a gente vai ter o surgimento, né, dos disquinhos que vão originar a coluna vertebral, tá. E a bomba muscular aqui da faringe, associando aí as brânquias, a alimentação e a respiração, tá. Bom, os vertebrados, eles têm uma diversidade, é, comparação com outros táxons pequenos, né, a gente tem, a gente viu aí que tem por volta de 50 mil, 60 mil espécies, né, é pouco comparado aí com grandes grupos como o artrópoda ou molusca, né, tem menos espécies, por exemplo, que alguns subgrupos de artrópoda, que nem são os insetos, tá, os crustáceos, por exemplo, no sentido clássico, tem mais espécies que os vertebrados, mas, é, por ocuparem uma escala de tamanho, né, uma variação de tamanho muito grande, uma diversidade ecológica muito grande, uma diversidade morcológica muito grande, tá, eles agem aí como peças-chave em ecossistemas também, apesar de terem menos espécies, tá, e além disso, os vertebrados são, né, os animais que são mais familiares para nós, seres humanos, né, aqueles que a gente conhece mais, né, vê aí desde criança, né, usa como exemplo, né, até para aprender a ler, escrever, tá, então, é aquele grupo com o que a gente tem mais familiaridade, embora, né, o senso comum, ele deixa as coisas um pouquinho enviesadas, então, agora vamos desconstruir um pouquinho desse viés antropocentrista que a gente tem dos vertebrados, primeiro, né, que o grupo que a gente faz parte, que é o, são os mamíferos, né, ele é um grupo monofilético, ele existe, né, segundo as regras da sistemática filogenética, mas ele representa aí o menor grupo de vertebrados, na verdade, né, tem o menor número de espécies, então, quando falam para vocês aí que a era dos mamíferos, planeta pertence aos mamíferos, né, nada disso, tá, os mamíferos, eles, né, eles são o menor grupo, com 5.500 espécies aproximadamente, aí, né, hoje em dia é até um pouquinho mais, porque o ritmo de descoberta de espécies de mamíferos é lento, né, então, não deve ter passado muito de 5.500, tá, então, ele é o menor grupo aí, se a gente for ver aí os grupos clássicos de vertebrados, tá, então, se não é, se os mamíferos são os, né, menos diversos, quem são os mais diversos, né, então, aqui no gráfico vocês podem ver claramente, né, que o maior grupo de vertebrados é aquele que a gente chama aí, né, na classificação não filogenética de peixe, mas, né, os peixes, se a gente for ver o cladograma aí dos vertebrados, eles não formam um grupo monofilético, então, não existe o táxon peixes, tá, e aí a gente tem que destrinchar esses peixes e alguns outros táxons, né, que seriam aí as lampreias e peixes bruxas, os condrites, né, e aí a gente teria os sarcopterides, que incluem todo o restante aqui, tá, e os actinopterides, mesmo aí seguindo, né, as regras da sistemática filogenética, tá, a gente ainda vai ter o maior grupo de vertebrados representado por aquilo que a gente chama de peixe, são os actinopterides, tá, os peixes de nadadeira raiada, vai ter mais de 30.500 espécies conhecidas, tá, falando de vertebrados terrestres, tá, o maior grupo são as aves, né, com mais ou menos 10 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem muita sinonime aí para resolver, mas com mais ou menos 10 mil espécies conhecidas, tá, e aí a gente tem aí o grupo dos anfíbios, né, com mais ou menos 6 mil espécies, tá, e o que a gente chamava de répteis aí, com mais ou menos aí 9 mil espécies aí, quase rivalizando com as aves, se a gente juntar, né, obviamente tartarugas, lagartas, cobras e crocodilos, né, do que era répteis antigamente, mas também, né, é um grupo que não é monofilético e precisa ser desmembrado aí nos seus componentes. Então, mamíferos, soros, então, classificação, tá, eu acho que travou, mas já voltou, muito bem, então, vamos ver como é que está essa classificação, né, então, isso aqui já é uma, né, uma aproximação muito mais fiel do que aquela figura que estava ainda representando aí, né, aquelas classificações não filogenéticas de vertebrados, tá, tem um pouquinho de mais de complexidade, mas não vou mostrar agora o quadrograma mais destrinchado, tá, esse aqui é um quadrograma mais simples, mas que dá para a gente ver o que aconteceu, tá, principalmente com os peixes, né, já que eu já falei para vocês que o peixe não existe, né, então, o que está dentro aqui do círculo vermelho é o que a gente costumava chamar de classe dos peixes, né, eles davam um nome científico para isso tudo, mas como vocês podem ver aqui no quadrograma, né, esse grupo clássico, ele, né, é um grupo não monofilético, por quê? Porque ele não inclui os ancestrais, os descendentes aí do mesmo ancestral comum, então, vocês podem ver que o ancestral dos peixes, né, é o mesmo ancestral de todos os vertebrados, tá, então, para ser um grupo monofilético, né, os vertebrados terrestres também teriam que estar incluídos aí dentro dos peixes, então, peixe não existe, tá, peixe não é um grupo monofilético. Bom, então, o que a gente tem, né, a gente tem aí na base, né, eslampreias e peixes bruxas, que são aí vertebrados ainda sem mandíbulos, tá, e aí a gente teria esse grupo formado aqui pelo restante dos vertebrados, que seriam os guinatos tomados, né, seriam os vertebrados com mandíbulos. E aí, dentro dos guinatos tomados, a gente teria aí os condrites, né, os tubarões, arraias e quimeras, como grupo mais basal, e seria irmão dos osteíptis, tá, que a gente aprendeu aí como sendo peixes ósseos, tá, mas aí os osteíptis, como a gente pode ver aqui, inclui todo o restante dos vertebrados. E aí, dentro dos osteíptis, a gente teria, né, a divisão entre actinopterígios, né, os peixes de nadadeira raiada, e sarcopterígios, seriam os peixes de nadadeira lobada, tá. Dentre os sarcopterígios, a gente tem os silacantos, os peixes pulmonados, e os vertebrados terrestres, tá, que seriam os tetrápodos. E aí, em tetrápodos, a gente ainda tem aqui a divisão, né, e os anfíbios, tá, que seriam o grupo irmão dos amniotas. Amniota seria todo o restante dos vertebrados terrestres, né, que a gente aprendeu como réptil, ave e mamífero, tá. Agora, eu coloquei aqui um cladograma um pouquinho mais complexo, mas que representa exatamente as mesmas relações filogenéticas que a gente viu na outra figura, tá. O que aconteceu aqui é que o exemplo que eu estou dando aqui de tetrápoda, né, é um tetrápoda basal, que está muito mais perto ali, né, do ancestral comum dos tetrápodos do que os tetrápodos derivados que a gente viu ali. No caso, a gente viu uma tartaruga, né, então, a gente identifica prontamente a tartaruga como um tetrápoda, como um vertebrado terrestre. Agora, deem uma olhada nesse cladograma aqui, e aí vocês vão ver, né, que é muito difícil identificar esse tetrápoda basal, né, junto com o restante aqui dos peixes, né, e isso ocorre exatamente por quê? Porque os tetrápodes também são peixes, e a forma original deles parecia muito com um peixe, tá. Depois é que houve a diversificação, né, dentro desse grupo dos tetrápodes, e a gente tem aí as várias formas de vertebrados terrestres que tem hoje. Mas quando a gente olha aí para as formas menos derivadas, a gente tem muita dificuldade, tá. Então, né, os tetrápodes, quando a gente vê esse cladograma mais completo, é que eles somem, tá. Por acaso, eles estão aqui, né. Esse bicho aqui é um tetrápode, tá. Então, daqui é que vai sair toda a árvore dos vertebrados terrestres. Mas hoje a gente não quer saber muito deles. A gente quer saber desses grupos aqui, né, que estão na base aí da filogenia dos vertebrados, que seriam aí os vertebrados sem mandíbulas. A gente, né, nessa base aí da árvore filogenética dos vertebrados, a gente teria sempre que recorrer a fósseis, né. Quando a gente começa a falar aí de vertebrados, a gente tem um auxílio muito grande dos fósseis, porque os vertebrados, eles fossilizam, né, mais facilmente do que os outros grupos. Então, a gente tem, né, essa ajuda aí para compreender a evolução. Então, né, a gente tem dois fósseis chineses, né, para quem não sabe, a China é o atual paraíso aí da paleontologia, tem fóssil de tudo lá sendo descoberto, né. Então, a gente tem aí dois fósseis chineses que são considerados aí como os fósseis mais antigos conhecidos de vertebrados, tá. Então, a gente tem esses bichinhos aqui, a letra A é a raicuela, tá. E aqui embaixo é o raicuíptis. A raicuela ainda se parece muito, né, com um cordado invertebrado, tá, notadamente aí um céfalo cordado, mas ela já tem um encéfalo diferenciado com o crânio, tá, embora ainda tenha um átrio e um atrióporo, tá, como os céfalo cordados e os urocordados. E aí tem nadadeirinha e tudo, tá. E o raicuíptis, tá, ele já é bem mais parecido aí com um vertebrado, tá, tendo aí crânios e protovértebras, né, então vai ter aquela cápsula, como eu falei, envolvendo o encéfalo, mas também vai ter os anéisinhos cartilaginosos, tá, protegendo o tubo neural, tá, e também não vai ter mais uma cavidade atrial, né, então as brânquias, elas vão se abrir diretamente para o exterior, como faz em todos os vertebrados, né, lembrem que nos cordados invertebrados, as brânquias, elas se abrem dentro da cavidade atrial e a água, ela sai pelo atrióporo, isso é no anfióxido e também na assíntia, tá. Então esses aqui são os fósseis, né, são considerados, então, os fósseis de vertebrados, aí, mais antigos conhecidos. Lembrando que esse aqui, né, é muito parecido com um cordado invertebrado, mas por já conter aí um crânio, um cérebro, ele é considerado como um tanto mais próximo aí dos vertebrados. comparando, né, é, a Raicoela com um modelo aí generalizado de vertebrados, vocês podem ver o quão próxima ela é, né, Então, a gente vai ter aí, né, primitivamente aí uma cavidade atrial ainda, ou seja, uma abertura interna das brânquias, né, um cérebro, um crânio, tá, Atrióporo, tá, já tem um coração, né, e a associação das brânquias para respiração, tá, e a gente vai ter miômeros, né, e nadadeiras já desenvolvidos. Então isso aqui seria a representação de um vertebrado muito primitivo. Tá, ainda com cavidade atrial. E, né, aqui embaixo a gente já tem um vertebrado generalizado aí, mais próximo aí do Raicoites. Então seria um vertebrado primitivo ainda, só que um pouquinho mais avançado, tá. Então a gente teve aí a perda, né, da cavidade atrial. Então a gente vai ter a brânquia abrindo diretamente para o exterior, tá. E a gente já tem aqui um crânio encapsulado com cápsulas de órgãos de sentidos também, né. Então a gente já vai ter aqui olhos, ouvidos, nariz, né, que não estão diferenciados ali nas formas mais primitivas, tá. E além disso a gente já começa a ter nadadeiras bem definidas com raios de osso dermal, de osso dérmico, tá. Isso é importante também, porque vai denotar que a gente já está tendo aí a deposição de biomineralização, tá, em algumas estruturas do animal. É importantíssimo para o surgimento dos vertebrados, como a gente vai ver. Ok? Então, tá, é, como eu falei, né, os primeiros vertebrados, eles começam a aparecer logo após a explosão cambriana. Então, a gente tem aqui o período cambriano, né, então não tem invertebrado, só tem cordado e invertebrado, tá. E aí a gente começa a ter os primeiros fósseis de vertebrados aparecendo aí no período ordoviciano, tá. É aí o período seguinte, né, logo seguinte aí ao cambriano, tá. E aí a gente vai ter esses vertebrados primitivos aí dominando aí por toda a era paleozoica, tá. Até que no período devoniano a gente começa a ter o surgimento aí de peixes, como a gente conhece hoje, e também, né, dos primeiros tetrápodos, dos primeiros vertebrados terrestres. E no período carbonífero a gente já tem aí a invasão total do ambiente terrestre pelos vertebrados, tá. Esses primeiros vertebrados, eles não tinham mandíbulas, tá. Então, apesar aí do hábito macrófago, né, porque a gente viu que substituiu a filtração por cílios, né, pela filtração por bombeamento muscular. Então, né, eles ainda são essencialmente filtradores. Então, não tem mandíbula, a boca fica permanentemente aberta, com a água sendo filtrada, tá. Então, né, a gente teria esses grupos aqui, são categorias lineanas, tá. Já falei pra vocês que eu não gosto de usar, isso aqui tá só pra vocês terem uma ideia de quantos táxons a gente tem aí dentro desses peixes sem mandíbulas. Então, a gente teria mais ou menos aí, né, esses cinco tipos aqui de peixes sem mandíbula, tá. Fósseis primitivos e hoje em dia a gente teria esses dois aqui sobreviventes. São os peixes bruxas e as lampreias. Vamos começar aí com os fósseis, né, esses vertebrados fósseis primitivos. Eles são chamados coletivamente aí de ostracodermis, tá. Se a gente for destrinchar o termo aí, né, ostraco, quer dizer concha, casca, dermis, quer dizer pele, tá. Termos grecolatinos. E, então, quer dizer, né, pele de concha. Por quê? Porque a gente já tem a presença do osso, né, nesses vertebrados, tá. Falei pra vocês que o osso era uma característica distintiva. Aqueles pequenininhos lá que a gente viu, Raicoela e Raicoites, ainda tinham corpos moles, né, e eram nadadores rápidos, mas conforme os vertebrados foram aumentando de tamanho, eles foram desenvolvendo aí a estrutura biomineral que a gente chama de osso, tá. Só que o osso desses primeiros vertebrados, ele não é o osso que a gente conhece, tá. No senso comum, o osso que forma o nosso endoesqueleto. Esse osso aqui, ele ainda é chamado de osso dérmico, tá. Por quê? Porque os primeiros vertebrados não possuíam o endoesqueleto. A sustentação interna do corpo era basicamente a notocorda, tá. E as cápsulas cartilaginosas do crânio e das protovérperas. Era tudo cartilagem por dentro. O osso surgiu inicialmente, né, como uma estrutura externa. Surgiu como um esqueleto externo, né, e inicialmente se acha que não, tá. Por quê? A hipótese de origem desses animais mais aceita, diz que eles provavelmente surgiram aí em ambientes de estuário, né, onde os rios se encontram aí com o mar, tá. E então, esses ambientes seriam ambientes de flutuação de área muito grande, tanto de oxigenação quanto de salinidade, tá. Então, se propôs, né, que esses animais começaram a armazenar minerais, né, depositar minerais na pele, para que esses minerais servissem como uma reserva, né, de íons que pudesse ser requisitada pelo sangue, tá, para que o bicho pudesse ficar, né, com a mesma concentração dos líquidos corporais, independente das mudanças de concentração do ambiente, tá. Então, se estima que a origem do osso foi essa, né, porque ele é uma estrutura biomineralizada, diferente das outras estruturas que a gente viu até agora, né, que a gente viu aí nos molusca, nos artrópoda e até mesmo nos equinodermáticos. Por quê? Porque o osso, ele é uma estrutura viva, ele não é simplesmente uma casca depositada, né, pelo animal. Então, o osso, ele tem vasos sanguíneos ali, né, ele tem células vivas compondo ele e ele é capaz de mudar a sua conformação durante a vida do animal. Então, ele está vivo, ele cresce junto com o animal, né, eliminando, por exemplo, a necessidade de uma equidiza, como acontece nos artrópodes, tá. Então, esse osso dérmico, ele surge aí com os primeiros vertebrados de grande porte, como, né, um depósito de íons. E que, como, né, isso vai tender a endurecer o tegumento, né, a parede corporal, ele vai acabar servindo, sim, como um exoesqueleto, como uma armadura externa, tá, que vai proteger esses animais contra predadores, tá. Então, esses grupos de vertebrados primitivos filtradores, né, provavelmente passavam a maior parte do tempo no fundo, tá, eles se protegiam com essa armadura e por isso eles eram chamados de ostracodérmicos, tá. Só mais uma explicação aqui acerca do osso, né, O osso dérmico, ele tem uma estrutura muito diferente do osso endocondral, que é como a gente chama aí o osso mais comum hoje nos vertebrados. E essa estrutura é muito parecida com a estrutura dos dentes dos outros vertebrados, tá. Isso não é à toa, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá. Mas aí a gente vai ter uma camada externa de esmalte, tá, e uma camada interna aí de, né, uma substância com matriz orgânica, que pode ser aí a dentina, pode ser a cosmina, né, pode ser a ganoína, né, aí vai variar de acordo com o táxon, tá. E aí esses primeiros ostracodérmicos, tá, eles são chamados de piteráspedes, é o grupo mais primitivo, vocês podem ver, né, que são animais que não aparentam aí ter uma grande mobilidade, não existem nadadeiras pares, aparentes ainda, né, a gente já tem uma cauda achatada, né, um princípio aí de nadadeira caudal, mas ela é bastante indiferenciada, né, o que nos indica que esses animais provavelmente, né, eram aí habitantes de fundo, né, com relativamente pouca mobilidade, tá. Mas a gente, mesmo assim, né, ainda tem uma diferença da armadura da região cefálica para a armadura da região caudal, né, na região cefálica a gente tem esses escudos grossos aqui, relativamente imóveis, mas na região caudal a gente já tem o corpo começando a ser coberto com pequenas placas biomineralizadas, que são exatamente aquilo que a gente chama de escamas, né, nos peixes modernos. Bom, a gente, depois, conforme a gente vai avançando na filogenia, né, a gente vai tendo algumas tendências evolutivas, nesses grupos aí de chamados ostracodermes, tá. E aí a gente já tem um aumento de mobilidade, né, que a gente já pode inferir nesses grupos mais avançados. Como é que a gente sabe disso, né? A gente já tem aqui uma nadadeira caudal, né, mais diferenciada, tá, denotando é uma mobilidade maior, e a gente tem uma redução da armadura óssea cefálica, né, esse grupo aqui com essa armadura reduzida, ele é chamado de anáspeda, tá, mas ainda não tem nadadeira par, tá, a gente já começa a ter aqui alguns indícios da existência de nadadeiras ímpares, então já começa a surgir nadadeira dorsal, nadadeira anal, né, que são estabilizadores aí de natação, tá, e a gente tem até algumas espécies que não tem mais escudo cefálico, tem o corpo todo aí coberto por escamas, tá, mas mesmo com essa redução de armadura, esses peixes ainda eram cobertos aí com uma pesada colorácea, tá, de osso dérmeo. O grupo mais derivado aí desses peixes com armadura, a gente chama de cefaláspida, tá, e eles seguem essa tendência de uma maior mobilidade e de uma diminuição da armadura óssea, tá, esses cefaláspida, tá, eles já é, provavelmente eram animais bem mais móveis do que os seus antecessores, né, a gente vê aí que o escudo ósseo, ele é bastante reduzido, tá, as escamas também têm uma mineralização bem mais reduzida, tá, a gente já tem uma cauda bem diferenciada, e, né, a principal característica nova desses grupos é o surgimento de nadadeiras pares, principalmente aí das nadadeiras peitorais, tá, que são aí muito importantes para a estabilização do nada. Então, se pensa, né, que esses peixes aqui, eles já estavam fazendo algum tipo de transição, né, daquele hábito lá de fundo, filtrador, paradão, né, dos primeiros ostracodermes, para um hábito mais predador, tá, isso é corroborado porque, né, muitos cefaláspidas deixaram fósseis muito bem preservados, e a gente consegue, né, ter as marcas de onde se inseria o encéfalo desses animais. Então, a gente consegue ver, né, muito bem as estruturas sensoriais, e então, esse, a gente já sabe que esse bicho já tinha, né, um olfato bem desenvolvido, uma visão bem desenvolvida, e principalmente tinha já a capacidade de detectar campos elétricos, né, então, isso aí pode ser tanto um mecanismo de defesa, né, contra presadores, quanto já no início de um mecanismo de localização de presas, tá. Então, isso associado a essa grande mobilidade, indica aí que os vertebrados já estavam fazendo essa transição, né, de uma alimentação principalmente filtradora, para uma alimentação por perseguição e aprisionamento de presas, né, para predação, tá. Então, graças a essas marcas de encéfalo aqui no fosso, a gente consegue reconstituir esses hábitos, tá. E quem são os peixes sem mandíbulas que sobreviveram até hoje, né, no caso aí a gente já vai ter uma grande diferença desses outros que a gente viu até agora, porque são grupos, né, que acumularam muito tempo aí de mudança evolutiva, e que perderam totalmente aquela sua armadura estéreo, bichos não têm escama quase nenhuma, tá. Então, a gente tem dois grupos de peixes que a gente conhece hoje. O primeiro são os mixinioides, que a gente chama aí vulgarmente de peixes bruxos, tá. São a base da árvore dos vertebrados viventes, né, poucas espécies, só 75, todas elas são espécies marinhas vivendo em profundidades muito grandes. Eu explico por quê. Esse bicho, ele é o urubu do mar, né, ele que é o principal consumidor aí de matéria animal em decomposição, tá. E aí, eles fazem a festa lá nos cadáveres de animais que, né, morrem e aí vão pro fundo, tá. Bom, eles possuem, então, um crânio, né, um encéfalo, um crânio, mas são vertebrados que não têm coluna vertebral, certo. Como eu falei pra vocês, né, o nome mais correto seria craniata pra vertebrado e não vertebrado, tá. Então, a estrutura aí de sustentação do corpo é basicamente a notocorda, que é retida, né, quando eles são adultos, tá. E de cápsulas cartilaginosas, protetoras, só vai ter o crânio mesmo, não vai ter a coluna vertebral, tá. Uma outra característica desses bichos é a capacidade de secretar um muco muito espesso como forma de defesa. Então, quando esse bicho cai, por exemplo, num balde de pescador numa rede, né, os pescadores lamentam muito e jogam fora, porque ele estraga tudo, né, o muco é tão espesso que ele impede aí o funcionamento, né, do aparato de peste. Tá. Ui, botei só uma foto ali, que eu pensei que era um guiche, né, mas aqui tá uma fotinha do peixe bruxa aí, se contorcendo tudo, graças à sua falta de coluna. Bom, o outro grupo, tá, chamado de petromisontoide, são aí conhecidos como lampreias. As lampreias, elas, né, têm 40 espécies conhecidas e elas são anágonas, ou seja, né, elas vivem sua infância aí no mar, né, na forma de uma larva, a mocete, que é muito parecida com o céfalo cordado, inclusive aí com alimentação por filtração, endóstilo, né, tudo que tem direito aí de ser parecida com o anfióxio, tá. E aí, quando esse animal completa a sua metamorfose, aí ele muda de hábitos, e aí ele sobe os rios, tá, e aí, quando ele sobe os rios, ele vai se alimentar do sangue de outros animais. Então, ele vai ter essa boca aqui em forma de funil, dentro desse funil oral eu vou ter vários dentes queratinosos, que são aí provavelmente relacionados ao grupo dos conodontas, que são aí um grupo de animais fósseis, ninguém até pouco tempo sabia das relações deles, né, eles são provavelmente aí relacionados, as glampreias, então vai ter esses dentes queratinosos que vão abrir uma ferida no bicho, e aí, né, a boca também funciona como uma ventosa, ela vai grudar ali na lateral do bicho e vai ficar sugando sangue, tá. depois que ela subiu o rio para se reproduzir, ela vai pôr os ovos, as larvinhas vão explodir e vão voltar para o mar até que chegue o tempo delas virarem adultas e voltar para os rios. Aqui está um gif da lantreia, só para vocês verem aí o funil oral e os dentes cornes. E aqui tem um corte só para vocês verem, né, que elas também têm crânio e tudo. Tem uma protocoluna vertebral, tá, mas não tão bem desenvolvida assim, então ainda retém também a notocorda quando são adultos. Ok? Bom, e aí o que que a gente tem, né, na nossa filogenia? Então tem aqui peixes bruxas e lampreias, né, provavelmente aí na base da base da base da árvore e aí a gente teria aqui os tais dos ostracodermes, né, que são esses peixes aí de armadura, tá, e ainda, né, no domínio dos fósseis, tá, a gente teria o surgimento aí de uma inovação, né, muito importante dentro, né, do grupo dos vertebrados. E qual é essa inovação, tá? Como eu falei, a gente tem uma tendência aí, né, muito grande de aumento de mobilidade, desde os ostracodermes mais basais, né, até os mais derivados, como a gente viu aqui. E com essa mobilidade, né, a gente pensa que surgiu também, mudou aí a alimentação de filtração para predação, tá? E como se deu isso? Se vocês lembrarem, comecinho dos vertebrados, uma das principais diferenças dos vertebrados para os cordados invertebrados é o pombeamento muscular. O que que eu disse para vocês? Os músculos aí da região branquial, eles se associaram aos arcos branquiais, que são as cartilagens que sustentam as brancas e que formam uma cesta branquial, E aí, esses músculos passaram a ter a capacidade de movimentar essa cesta branquial, principalmente para fazer o bombeamento da água, tá? O que aconteceu, né, é que alguns animais acabaram conseguindo utilizar esses arcos branquiais para outros papéis além da respiração, tá? Além da ventilação branquial. E isso, né, foi o que causou toda essa mudança dos vertebrados filtradores para os vertebrados predadores. Porque vocês vão ver que a história evolutiva dos vertebrados, principalmente os vertebrados aquáticos, é toda baseada em mudança de arco branquial, Assim como a artrópole é mudança, né, de segmento de perna, a história evolutiva de vertebrados aquáticos, basais, né, ela é quase toda baseada em mudanças de arco branquial, tá? Então, esses caras aqui seriam, né, os vertebrados sem bandíbulas, e aí agora a gente vai ver o grupinho que a gente chama de gnatostomata, né, que são esses vertebrados que desenvolveram as mandíbulas, a partir de onde que essa mandíbula surgiu. Vamos dar uma olhada aqui na história do primeiro grupo de gnatostomatos, né, que são os placodérgios, para a gente ver de onde surgiu essa mandíbula, tá? Então, esse grupo também é um grupo formado totalmente por possas, né, ele é chamado de placodérgios, e a gente vai usá-lo aí como um exemplo para a gente ver como houve essa transformação de vertebrado a guinato, né, sem mandíbula, filtrador, pra guinato, guinato, pra vertebrado, guinato estomado, né, com a mandíbula e predador. Então, a principal sinapomorfia dos gnatostomados é a presença das mandíbulas, né, é, bom, traduzindo aí mais ao pé da letra, a presença de um mecanismo que permite a abertura e o fechamento da boca. Vou falar pra vocês, nos primeiros vertebrados, a boca fica permanentemente aberta, porque ela não tem um mecanismo pra fechar e abrir, tá? Então, aqui, com o surgimento das mandíbulas, eu vou ter um mecanismo de abertura e fechamento da boca, tá? e vamos ter a presença das nadadeiras pares, que começaram, surgiram lá nos ostracodermes mais derivados, tá? E vamos ter a presença do osso endocondral, né? Outra coisa que a gente viu que era uma tendência ali nos ostracodermes, né? Vocês viram que havia uma tendência de diminuição da armadura óssea, tá? Então, essa armadura óssea, ela foi perdendo mineralização, tá? Tanto os ósseos da cabeça quanto as escamas foram ficando menos mineralizadas, tá? Mas esses minerais, eles não foram perdidos, né? Eles continuaram sendo uma reserva de íons para o corpo, mas eles agora passaram a ser depositados no interior de cartilagens, tá? Então, esse osso formado no interior de cartilagens é chamado de osso endocondral, que hoje é o principal tipo de osso presente nos vertebrados. É o osso que se origina de cartilagem, tá? Então, esse osso endocondral, ele surgiu aqui nos ginato-estomatos. A gente tem também a presença de dentes derivados de escamas, a gente falou, né? Que o osso dérmico dos vertebrados, ele tinha uma estrutura muito parecida com os dentes, com esmalte, né? dentina ou cosmina ou ganoína, dependendo do bicho, né? E uma polpa com nervos e vasos sanguíneos, tá? Então, essas escamas que ficavam próximo à boca, né? Elas foram incorporadas quando houve o surgimento das mandíbulas, tá? e então passaram a fazer parte do mecanismo de captura de presas, tá? Constituindo o que a gente chama de dentes. Então, os dentes, na verdade, são escamas modificadas, porque as escamas dos primeiros vertebrados eram todas parecidas com dentes. E a gente vai ver que até hoje a gente tem animais, né? Que têm escamas parecidas com dentes no corpo inteiro, tá? Lá dentro do ouvido interno, a gente vai ter a presença de três canais semicirculares, né? Que são órgãos de equilíbrio, tá? Novamente, notando um aumento da mobilidade, né? Da sensação de posição espacial, tá? E aí, vocês podem ver todo esse esquema de características aqui, nesse guinatostomado generalizado. Então, vamos entender o que que aconteceu nesse surgimento dos guinatostomados. Então, a gente tem aqui a estrutura, né? De um vertebrado primitivo, sem mandíbulas. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem os arcos branquiais, que são as cartilagens que sustentam as brancas, tá? como eu disse para vocês, quando começou o bombeamento muscular, os músculos, né? Dessa região aqui do pescoço, tá? Se associaram a esses arcos branquiais, permitindo que eles fossem movidos para frente, para trás, né? E aí, isso criava uma bomba de sucção que jogava água aqui para as brancas, tá? Pois bem, alguns animais passaram a ter o primeiro e o segundo arcos branquiais modificados. Como assim? O primeiro arco branquial, né? Ele se associou aqui à estrutura da abertura da boca, né? Então, ele meio que grudou aqui nessa intersecção entre o ectoderma e o endoderma, que é a abertura da bolsa, tá? Então, eu passei a ter aqui um arco branquial associado à boca. E conforme os músculos aqui, né? Branquiais abriam e fechavam a cesta branquial, a boca desse animal passou a poder abrir e fechar. Então, este primeiro arco branquial aqui se tornou o que a gente chama de mandíbulas, né? Ou mandíbula maxiola, né? A maxiola superior aqui e a mandíbula inferior. O segundo arco branquial, né? Ele se tornou o ponto de apoio no qual a mandíbula se articulava, né? Porque no início ela não estava presa aqui ao crânio, tá? Então, o ponto de articulação da mandíbula era o segundo arco branquial que a gente chama aí de aparelho ióide ou arco ióide, tá? E aí, o que aconteceu com a primeira fenda branquial? Ela ficou presa aqui entre a mandíbula e o arco ióide. Então, ela se tornou uma fenda não funcional que a gente chama, né? ela está presente ainda em alguns animais e a gente chama essa primeira fenda branquial modificada de espiráculo, tá? Então, a principal mudança nos guinatos tomados foi essa, né? Então, a gente tem essa mudança aqui dos arcos branquiais, né? Formando aí uma mandíbula capaz de abrir e fechar a boca, tá? E aí, algumas escamas que estavam na região também foram capturadas e associadas à mandíbula formando os dentes. Mas a musculatura que abre e fecha a boca ainda continua a ser a mesmíssima musculatura que movimenta os arcos branquiais para a ventilação da branca, tá? Outras características que a gente viu, né? Aqui a presença das nadadeiras pares que também né? Tem estudos recentes propondo que sejam modificações de arcos branquiais também, só que aí, né? Utilizados na locomoção, tá? E a gente também vai ter a presença das nadadeiras ímpares completamente formadas, né? Dorsal, anal e caudal, tá? E a gente vai ter também a presença do osso endocondral, tá? principalmente aqui protegendo, né? A notocorda formando aí a coluna vertebral como a gente conhece tá? Então, essa mudança aqui foi crucial, né? Para o aparecimento dos vertebrados com mandíbulos, tá? Então, anotem aí, é uma modificação dos dois primeiros arcos branquiais para permitir a abertura e o fechamento da boca, tá? Já o crânio, tá? Ele inicialmente não tem, não tinha conexão com as mandíbulas, como eu falei para vocês, né? E vocês era uma cápsula cartilaginosa que protegia o cérebro. E aí, ele acabou se fundindo com outras cápsulas cartilaginosas que protegiam, né? Os ouvidos, os olhos e o nariz, tá? Então, isso forma uma cápsula única cartilaginosa que vai proteger ao mesmo tempo o cérebro e órgãos dos sentidos, ok? Isso aí é o que a gente chama primariamente de crânio nos vertebrados, tá? Só que depois, com a evolução dos vertebrados, né? A gente vai ver que vários outros elementos se juntam para formar o que a gente chama hoje de crânio. Então, o crânio que a gente vê hoje, ele é uma estrutura híbrida, tá? Ele é formado aí, no mínimo, de três fontes diferentes. Então, a gente tem esse crânio original, né? Que é a cápsula cartilaginosa, a gente chama de chondrocrânio, tá? Representado aqui em azul, tá? A gente vai ter estruturas do crânio que são derivadas de ossos dérmicos que ficavam do lado de fora, formando aquela armadura da cabeça, né? Do isostracodérmico, então a gente chama essas estruturas aí de dermatocrânio, tá? E, ele tá aqui em amarelo, e a gente vai ter as mandíbulas e outras estruturas que são derivadas aí dos arcos branquiais modificados, que aparecem aqui em rosa, e aí a gente chama isso de esplanquinocrânio, tá? Então, na verdade, formando o crânio, como a gente conhece nas vertebradas, a gente tem aí três fontes contribuindo para formar esse estruturo, o clondurocrânio, né? Que é a cápsula cartilaginosa original, os ossos dérmicos externos, formando o dermatocrânio, e os arcos branquiais modificados, formando aí o esplanquinocrânio, tá? Então, só para fixar, a gente teria, né, o exoesqueleto, os ossos dérmicos, os dermatocrânio, o endoesqueleto, né, as cartilagens, o condrocrânio, e os arcos branquiais, os planquinocrânio, todos aí se unindo para formar aquilo que a gente chama de crânio, hoje, nos vertebrados. Tá? aqui mais um, uma explicação de onde vem as coisas, né, com aquele código, chondrocrânio em azul, esplanquinocrânio aqui em amarelo, e dermatocrânio em rosa, tá? E além disso, né, a gente tem o pegamento, tá? Assim como a gente tinha uma armadura óssea na cabeça, né, essa armadura óssea, né, ela continua no corpo na forma de escamas, tá? Só que aí, conforme, quanto mais a gente avança na filogenia, né, menores e menos mineralizadas vão ficar essas escamas, tá? No caso aí dos guinatostomados basais, tanto placodermes quanto pondrites, tá? A gente vai ter o que a gente chama de escamas placoides, tá? Que são remanescentes aí da armadura dos ostracodermes. Elas ainda são pesadamente mineralizadas e possuem a mesma estrutura do dente, né, como eu falei. Então, tem o esmalte, né, a dentina ou cosmina ou ganoína e a pol, aqui por dentro, né, com nervos e vasos sanguíneos. Então, todo o corpo é coberto aí por essas escamas nos guinatostomados mais basais, né, que são os placodermes, como eu falei, um grupo totalmente fóssil, tá? É um grupo que ainda retém uma armadura de ossos dérmicos na cabeça, né, bastante extensa, mas que já tem aí só, né, a parte posterior do corpo com uma armadura óssea bastante reduzida e formada por pequenas escamas flacoides, tá? Esses bichos, eles não tinham dentes ainda, né, os dentes ainda não tinham surgido, então, a abertura da boca contava aí com lâminas de osso dérmico bastante afiados, tá? E aqui, né, no terço anterior do crânio, a gente tinha uma articulação crâniana que permitia, né, que tanto a mandíbula quanto a maxila se abrissem, então, né, a boca, ela abria pra cima e pra baixo, aumentando aí a, né, o ângulo de abertura da mandíbula, captura de presos, tá? A gente tinha desde formas aí similares a um tubarão até formas mais achatadas ali e provavelmente de fundo, lembrando uma arraia, tá? E aqui a gente tem talvez o exemplo mais famoso aí de placodernes, né, que eram marinhos, mas também existiam algumas espécies de água doce, esse aqui é o danquiléosteus, né, que é um placoderno gigante aí do período devoniano, Podia chegar aí aos oito metros, que é maior aí do que qualquer tubarão branco de hoje em dia, tá? Bom, chegando aí ao nosso item final da aula, a gente vai dar uma olhadinha hoje então, né, nos guinatostomados mais basais ainda vivos, né, que seriam os ondrictes, peixes cartilaginosos, tá? E aí, o que que a gente tem aí como senapomorfias de ondrictes, né? Primeiro, a gente tem aí uma calcificação primática, né, prismática do endoesqueleto. Bom, eu falei pra vocês que o endoesqueleto dos guinatostomados é formado por osso endocondral. Cabe aqui uma explicação pros condrictes, tá? Antigamente, os condrictes eram considerados animais extremamente primitivos, né, porque eles tinham um endoesqueleto formado por cartilagem, né? Essa cartilagem não é cartilagem mole, tá? Ela é uma cartilagem calcificada, então, essa cartilagem, ela tem biomineralização nela, ela é um pouco mais dura do que a cartilagem mole, tipo essa que a gente tem na orelha, tá? Então, se imaginava que esses animais tivessem evoluído antes do surgimento do osso endocondral, mas, na verdade, os condrictes, eles descendem de ancestrais que tinham o osso endocondral, mas perderam esse osso endocondral, tá? Tendo aí, retendo aí o esqueleto de cartilagem reforçado por biomineralização. Então, né, esse esqueleto de cartilagem não vai ter a estrutura do osso endocondral, que a gente conhece, né, lá com periósteo e aí o osso compacto por fora e a medula óssea por dentro não vai ter. É simplesmente cartilagem impregnada de cálcio. Por isso que a gente diz, né, calcificação prismática. É maciço. Não tem lá a estrutura do osso endocondral. Por quê? Isso é menos denso do que o osso endocondral. E a gente vai ver que os fundrites, né, eles evoluíram aí sendo animais muito móveis, nadadores muito dinâmicos e eles não possuem um sistema de flutuabilidade neutra. Então, eles vão possuir várias adaptações aí à diminuição de densidade porque isso auxilia eles a flutuarem. tá? Então, o endoesqueleto cartilaginoso faz parte dessas adaptações. Tá? Outra sinapomorfia de condrites é a presença de clásperes que são esses prolongamentos aqui da borda interna da nadadeira pélvica. Tá? Os clásperes eles estão presentes somente nos machos. Tá? Os condrites eles não fazem fertilização externa como os outros peixes, né? Eles têm fertilização interna. Eles não jogam seus gametas na água para que eles se encontrem e façam a fecundação. O macho introduz os gametas no organismo da fêmea através desses clásperes aqui. Tá? Então, eles se juntam aqui na abertura da cloaca e formam um canal de transferência dos espermatozoides para o organismo da fêmea. E se tratando de condrites, né? A gente vai ter também muitas formas fósseis. Tá? E aí a gente vai ter até algumas formas que nem lembram muito aí um tubarão, né? Que é a nossa figura emblemática de condrite hoje. Tá? Então, a gente tem esses grupos aqui, né? Que duraram aí desde o devoniano até a era dos dinossauros. Tá? Então, por exemplo, tinha esses quadrocelacimorfa que tinha um cara aí de peixe ósseo de hoje em dia, né? Com a boca terminal, uma cauda com os dois lobos iguais, né? Uma cauda mocerca, tá? E aí a gente tem uma diversificação antiga, né? Uma radiação bem antiga, ainda na era mesozoica, paleozoica. Então, a gente, né? Teve formas de corpo alongado e de água doce evoluindo, esses chinacantumorfos, formas com espinhos nas nadadeiras, esses que tem nacantiformes, formas provavelmente aí com alimentação diferenciada, né? Esses ibodontiformes aqui, tá? Que já tinha um pouquinho mais de cara de tubarão, tá? Mas o tubarão mesmo, né? Como a gente conhece hoje, ele surgiu lá no meio da era dos dinossauros e é o grupo que existe até hoje, são os neocelacos, tá? Que são aí caracterizados pela boca subterminal, né? Aquela boca do lado baixo do corpo, tá? E pelas ceratotríquias, sustentando as nadadeiras ao invés de raios derivados de osso dérmico, tá? Então, são estruturas córneas e não ósseas que sustentam essas nadadeiras. Então, esses neocelacos representam aí os condriptes que existem hoje, tá? Hoje são conhecidas 1.243 espécies na água do mar e na água doce, tá? Hoje a gente tem aí o maior dos condriptes que é o tubarão-baleia atingindo aí a marca dos 15 metros de comprimento, embora, né? Aí na era cenozoica a gente tenha tido uma nova era aí de tubarões gigantes, tá? Como é o exemplo do megalodon, que é esse fóssil aqui bem simpático que vocês estão vendo, né? A arcada dentária com os pesquisadores dentro e um dentinho dele aqui na mão do pesquisador, né? Então, esse megalodon, que é esse tubarão gigante, ele tá representado aqui em verdinho é um tubarão branco, né? Que é o maior tubarão-predador que a gente conhece, o roxinho aqui é o tubarão-baleia, que é o maior tubarão que se conhece e aqui em vermelho e em cinza, né? São reconstruções do megalodon, em vermelho é a estimativa de menor tamanho, né? E em cinza a estimativa de maior tamanho, né? Que chega aí na casa dos 19 metros de comprimento. Muito grande. bom, os condrictes de hoje em dia são um exemplo daquelas, né? Daquelas escamas ainda altamente biomineralizadas, falei pra vocês, então a gente tem um pegamento formado totalmente por escamas placoides, que são essas com estrutura de dente, com esmalte, dentina e polpa, tá? Elas são orientadas nesse sentido, né? Da parte da frente pra parte de trás do corpo, né? Tanto que a pele do tubarão é famosa por causa disso você passar a mão na pele do tubarão ou de uma raia, né? No sentido da cabeça pra cauda, ela é extremamente lisa, tá? Mas no sentido da cauda pra cabeça, ela tem uma textura muito áspera parecendo uma lixa, né? Que é exatamente por conta da orientação dessas escamas em forma de dente. A ponta tá virada pra cauda do animal, tá? E, como eu disse a vocês, a nadadeira ela tá sustentada, as nadadeiras pares e ímpares estão sustentadas aí por seratotríplos. Então, eu não vou ter estrutura cartilaginosa, raio dele. vai ser um material córneo, são as ceratotríplas. Então, material córneo, eu quero dizer material similar, né? Em composição a nossos cabelos e lindos. Como eu disse a vocês, Condrictes, eles têm esse problema sério da flutuabilidade. Eles não têm aí uma estrutura de flutuação como os osteítes têm, né? que permite que eles mantenham a flutuabilidade neutra, que fiquem boiando na água. Então, o Condrictes, se ele parar de nadar, então ele afunda. Então, o que acontece, tem várias pressões evolutivas fortíssimas moldando o corpo dos Condrictes nesse sentido. Então, nisso a gente pode destacar a nadadeira caudal característica dos Condrictes, uma nadadeira heterocerta, normalmente com o lobo superior bem maior e com prolongamentos, o que faz com que esses animais nadem assim num ângulo em relação ao horizontal e, então, esse ângulo servindo para que ele gere sustentação na água como se fosse a asa de um avião mesmo, pós-nadadeiras peitorais. E aí, como eu já falei, a diminuição de densidade do bicho vai ser facilitada pela presença do esqueleto cartilaginoso, menos denso do que o osso endocondral e pelo acúmulo de óleos e gorduras no fígado, que é extremamente grande, ele vai basicamente da cabeça até a cauda do animal, ocupa quase todo o seloma e tem uma quantidade significativamente grande de óleos e gorduras que são menos densos que a água e, então, permitem a maior flutuabilidade do animal. Os dentes, eles são repostos durante a vida inteira, os dentes caem muito facilmente, aí você tem uma fila de reposição com novos dentes crescendo continuamente e a gente tem uma característica dos condritos que é a manutenção desse plano primitivo aqui de articulação da mandíbula, lembrando que eu falei que lá quando a gente teve a modificação dos arcos branquiais na mandíbula, essa mandíbula não era presa ao crânio? Então, aqui a gente tem a constatação disso, nos condrites a mandíbula não está presa ao condrocrânio, ela está só ligadinha aqui frouxamente por alguns ligamentos, mas ela fica articulada de verdade aqui no aparelho ióide, que é o segundo arco branquial modificado, e isso permite aquela famosa cena do tubarão que é a capacidade dele jogar suas mandíbulas para fora para capturar a presa e depois deslocar novamente essas mandíbulas para dentro. os sentidos dos condrites eles são extremamente desenvolvidos, então a gente tem aí sentidos do olfato, visão, a gente não tem audição propriamente dita, porque o som ele vai se propagar de uma maneira diferente dentro da água e os peixes eles têm um tato para a diferença de pressão de água muito preciso, mas os principais sentidos presentes nesses animais são a visão, o olfato e um sentido de eletrorrecepção, aqui nesses pontinhos aqui na cara do tubarão vocês conseguem ver aí os orifícios dos órgãos eletrorreceptores são chamados de ampulas de lorenzim que o bicho usa para caçar, então normalmente ele começa com o olfato pode detectar quantidades diminutas de sangue e flúdes corporais de outros animais na água então ele vai perceber a pista pelo olfato depois a uma distância mais curta ele se orienta pela visão e finalmente quando ele já está em distância de ataque ele protege os olhos ele vira os olhos para trás e ele vai se basear totalmente na eletrorrecepção para dar o bote aí na sua vítima aqui está uma foto de um tubarão no escuro evidenciando aqui a camada reflexiva que ele possui na retina capaz de ampliar muitas vezes a luz que é recebida aqui a gente tem a anatomia interna relativamente bem simples então a gente tem o encéfalo aqui dentro daquela caixa crâniana cartilaginosa aqui a gente tem a cavidade pericárdica com o coração ventilando aqui as brancas as fendas branquiais e aqui a cavidade abdominal você vai ter um rim bastante longo quase o comprimento da cavidade abdominal inteira as gônadas aqui numa posição bem anterior fígado como eu disse para vocês também bem comprido e cheio de óleo e o intestino com a característica válvula espiral que aumenta a superfície a reprodução é feita como eu falei por fecundação interna e pode ser posto um ovo coliáceo um ovo com uma casca parece couro bem grosso mas a gente também tem exemplos de viviparidade onde o filhote ele se desenvolve completamente no interior do organismo da mão e a gente tem rituais de corte complexos com o macho dando mordidas fazendo movimentos de corte a fêmea para que a fêmea aceite ser fecundada por ele isso aqui é um corte de um macho e uma fêmea só para vocês verem o quanto de mordida envolve esses rituais tanto que a pele das fêmeas ela é sempre bem mais grossa do que a pele dos machos em termos de diversidade nos condrites a gente vai ter uma morfologia que a gente chama de tubarão e uma morfologia que a gente chama de arraia e uma outra que a gente chama de quimera as quimeras e as arraias formam grupos monofiléticos mas os tubarões não porque o grupo das arraias sai de dentro daquilo que a gente chama de tubarão então a gente tem os holocéfalo que são as quimeras esses bichos esquisitos aqui e a gente tem os elasmobranchi que seriam o restante dos condrites incluindo tubarões e arraias a diferença é que holocéfalo eles vão ter uma única fenda branquial enquanto os elasmobranchi vão ter aqui de 5 a 7 fendas branquiais as quimeras como eu falei tem uma única abertura branquial as maxilas superiores elas estão fundidas ao crânio então não estão suspensas só por ligamentos como eu mostrei nos tubarões e vai ter um dispositivo de fundação interna que não é o clasper é chamado de tenáculo e também é a mesma função do clasper nos outros condrites os elasmobranchi seriam os tubarões e arraias eles vão ter centros vertebrais calcificados as vértebras vão ter lá o ponto de articulação totalmente mineralizado dentes derivados das escamas placoides com a mesma forma das escamas placoides vai ter as ceratotríquias na rodadeira espiráculos espiráculos aquela primeira fenda branquial modificada e eles vão concentrar uréia no sangue antes de excretar é causador de um reclamação de algumas pessoas que não gostam de comer carne de pondrictes tanto de tubarão contra de arraia muita gente tem cheiro de xixi por causa dessa retenção da uréia no sangue e nos tecidos aqui nos elasmobranchi então a gente vai ter alguns grupinhos seriam os galeomorfa e os squalomorfa mais ou menos aquilo que a gente chama de tubarão chamados coletivamente de selac então a gente teria as fendas branquiais do lado do corpo as nadadeiras peitorais numa posição mais tradicional não inseridas nos ossos da cabeça a nadadeira anal vai ser ausente nos cações nos squaliformes e os piráculos eles vão ser bem pequenininhos quase imperceptíveis então a gente tem aí entre os tubarões os galeomorfos né seriam esses caras aqui a gente vai ter desde o tubarão lixa tá os antiformes até os laminiformes o exemplo mais famoso é o grande tubarão branco carcariniformes que são aqueles tubarões um pouquinho menores como o tubarão azul e o orectolobiformes que são grandes tubarões filtradores como o tubarão baleia então os squalomorfos que são conhecidos aí coletivamente como cações e aí a gente já vai ter alguns bichos bem esquisitos esquisitos aqui como o tubarão da Grã-Lândia esse tubarão que eu nem sei o nome do lugar dele parece que tem uma corcunda de cabelo e aqui a gente vai ter o peixe-serra tubarão a gente também tem um peixe-serra a raio aqueles tubarões menorezinhos mais magrinhos que a gente conhece aí como como cações e aqui tem os squalomorfos são tubarões mas são achatados igual uma raiva um exemplo mais famoso é o cação viola que as vezes a gente vê em mercados vendendo como filé de peixe o outro grupinho aí de condritos é o grupinho dos batóidea que aí a gente chama de vulgarmente de arraias que aí são formas realmente achatadas e adaptadas aí a vida no fundo certo então aí as fendas branquiais elas não ficam ao lado ficam embaixo do corpo as nadadeiras peitorais elas estão inseridas na cabeça se articulam lá com o esqueleto da cabeça a nadadeira anal é ausente assim como nas cações e os espiráculos eles são grandes né por quê? porque ela fica lá no fundo então a boca está pressionada lá no fundo então ela não usa a boca para ventilar as brancas ela utiliza esses espiráculos então os espiráculos são uma porta de entrada da água que ventila lá as brancas e aí eu vou ter aí exemplos de arraias né torpediliformes a raia mais famosa que é a raia elétrica capaz de disparar aí né pequenas descartes os raiiformes essas raias aqui mais triangulares tá pristiformes aí é o peixe-serra arraia não o peixe-serra tubarão milho-batiformes que são aquelas arraias que saíram aí né do fundo e foram aí mais para a coluna d'água se tornaram aí grandes formas filtradoras de plano também né famosíssima arraia jamã tá então a gente vai ficando por aqui tá só para vocês refletirem um pouco né vamos pensar aí em quanto né que é significante a contribuição do registro fóssil para a gente saber as histórias de vertebrados né pense aí o que que seria dessa aula né dessas filogerias que a gente conhece hoje dos vertebrados que a gente viu hoje se a gente não tivesse a informação dos fósseis né vamos pensar um pouquinho também aí sobre os condrites né os condrites são representados aí maioritariamente pelos tubarões né o tubarão sempre foi visto como um vilão aí na história humana tá mas vejam bem eles têm uma reprodução muito lenta com linhadas muito pequenas comparadas aos outros peixes né e então seria uma boa ambientalmente falando né é a gente matar tubarões controlar populações de tubarões por conta de um pretenso perigo deles aos seres humanos será que seria legal ter ambiente marinho né então por hoje a gente fica por aqui certo vou encerrar aqui o compartilhamento de tela a apresentação e a gravação né e aí vocês assistam aí a aula no youtube e qualquer dúvida vocês tirem comigo lá no whatsapp então uma boa semana para todos e todas né e a gente se vê na segunda-feira aqui tchau 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 tchau